Oi, turma! Deixa eu fazer uma pergunta. Se batesse na sua porta um pintor e ele fosse fazer pinturas na sua casa, o que você pintaria? O que você pediria para que ele pintasse? Nós vamos cantar uma musiquinha que se chama O Pintor de Jundiaí. Vamos lá? Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí. Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí. Pode entrar e se senta, pode entrar e se senta. Conforme as pinturas nós iremos conversar, conforme as pinturas nós iremos conversar. Na cozinha quero um pé de bananeira, na cozinha quero um pé de bananeira, só para alegrar o coração da cozinheira. Na varanda quero frutas vermelhinhas, na varanda quero frutas vermelhinhas, só para alegrar o coração da mamãezinha. Só para alegrar o coração da mamãezinha. Lá no portão quero um grande cachorrão, lá no portão quero um grande cachorrão. Só para espantar a cara feia do ladrão, só para espantar a cara feia do ladrão. Seu pintor, o que eu queria, seu pintor, o que eu queria, é que você pintasse um pouquinho de alegria, é que você pintasse um pouquinho de alegria. Que música bonitinha, né turma? Um beijo pra vocês. Tchauzinho! Tchauzinho!